Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhoso e no vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha low carb pra vocês, esse brownie aqui delicioso. Gente, sério, vocês peguem um papel aí, anotem, eu vou deixar a receita aqui no box de informações é só vocês clicarem aqui embaixo que essa receita é divina, tá gente? Essa receita eu peguei no e-book da minha nutricionista, estou fazendo acompanhamento nutricional tá? Com a Diane Lima, ela é aqui de Bertioga, mas ela faz atendimento online, não é um jabá, tá? Mas se vocês quiserem, procurem ela pra vocês estarem fazendo, estou no desafio com ela e se, gente, eu tô 15 dias no desafio e assim, eu já estou vendo resultados é simplesmente maravilhoso, são receitas muito fáceis de você fazer e eu não estou ditando nenhuma dieta aqui pra vocês, tá? Foi o estilo de vida que eu, Evelyn, precisava, tá? Eu estava tendo muitas crises de ansiedade, eu e minha mãe tivemos Covid, então pós-Covid as sequelas ficaram piores, o zinco que a gente tomou durante o tratamento também abre o apetite, eu já estava fortinha, nada contra, cada um tem que ser amado do jeito que é, é isso que importa, se a pessoa está bem com ela mesmo, é isso que importa. Eu não estava satisfeito comigo, então eu precisava ser mais saudável, é um estilo de vida, não é uma dieta e assim, é simplesmente maravilhoso, se vocês quiserem, o Instagram dela também vai estar aqui abaixo durante o vídeo, vai estar aparecendo no cantinho da tela, se vocês quiserem procurá-la também, ela faz atendimento online, então a procure, tá bom? Mas antes de tudo, se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o like, o comentário aqui, o que vocês acharam, gente? E testem, de verdade, agora tá frio, tá mais gostoso, testem essa receitinha em casa, vocês vão amar, tá bom? Então vem pro vídeo, ó, vai, 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 vai ir pro vídeo, ó, hum, 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 muito bom. Vamos lá, nós vamos precisar de uma banana madura. Ó, gente, essa receita aqui é da, eu peguei no book, da minha, e-book, né, da minha nutricionista, eu vou deixar o Instagram dela aqui abaixo pra vocês irem conferir lá depois, tá? Então, é, eu estou fazendo acompanhamento com ela, ela faz atendimento online também, tá? Então aqui, ó, eu vou amassar uma banana madura, ela tá bem madurinha a minha, gente, ó. Vocês podem duplicar a receita também, caso vocês queiram, eu vou fazer na caneca Crystal Wave, mas vocês podem fazer em qualquer peça de micro-ondas que vocês tenham aí, tá, gente? Porque são só dois minutinhos no micro-ondas. Ó, como fica a banana, eu amassei bem. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de cacau, esse aqui é cacau 100%, uma colher de café de óleo de coco, deixa eu botar aqui o cacau, né, gente, porque a gente não pode perder nem um pouquinho. Então aqui, aí aqui eu tenho, é, uma colher de sobremesa de xilitol, uma colher de sobremesa de farinha de amêndoa, ou você pode usar farinha de amendoim. Aí eu vou dar uma misturadinha aqui, ó. Gente, o cheirinho fica muito bom, e essa receita é maravilhosa, já fiz várias vezes, e eu amo, ela super tira vontade de comer um doce. Se vocês quiserem também, eu posso trazer outras receitinhas que tem no e-book dela, e trazer aqui pro canal pra vocês, tá? E também tem um brigadeiro, gente, low carb que faz, que você pode até colocar um pouquinho aqui em cima, que vai ficar perfeito. Ó, misturei. Agora eu tenho aqui, ela pede duas nozes trituradas, né? Eu coloquei nozes, castanha de amêndoa e castanha de pará, tá? Então triturei aqui, tudo no Turbo Chef Tapower, mas se você não tiver Turbo Chef, você pode misturar no multiprocessador, cortar a mão, tá? Ó, vai ficando essa consistência aqui, eu vou misturar bem, ó. Não tem problema, gente, esses pedacinhos de banana aqui, que não fica bem misturado, porque na hora que colocar no micro-ondas, ele vai grudar na massa e vai perder essa corzinha aqui, vai ficar bem misturadinho, tá? Ó, olha que lindo que fica, gente. E agora, por último, eu coloco uma colher de café de fermento. E eu vou colocar, eu vou pegar o sal aqui, que eu esqueci de pegar. Põe uma pitadinha de sal, tá? Aqui eu tô usando sal rosa, só coloco só um pouquinho, só pra agregar bem o gosto do adoçante, tá? E agora eu vou misturar aqui, ó. Eu misturo bem. Quando eu faço duas receitas também, eu gosto de fazer nessa peça aqui, ó. Na micro-pulls, na caneca micro-pulls, tá? Aí que eu misturei, eu venho aqui e coloco dentro da minha Crystal Wave, tá? Da minha caneca Crystal Wave. Mas como eu falei pra vocês, vocês podem fazer na peça que vocês têm em casa aí, que vai ao micro-ondas. Mesmo que não for uma Tupperware, vocês podem usar uma peça que vai ao micro-ondas, um retratário que vai ao micro-ondas. Você pode usar, ó. Estou usando aqui a Criativa, né, de 3 litros, de 1.4 litros pra fazer a massinha. Ó, coloquei aqui, tá? Eu vou deixar assim mesmo, ó. Só vou dar uma espalhadinha aqui pra ficar bem... Gente, isso aqui é tão bom. Incha, sabe? Porque essa receita aqui eu divido com a minha mãe. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir a válvula e vou colocar dois minutinhos no micro-ondas e eu já volto com o restado. Ó, gente, tirei do micro-ondas, dois minutinhos, eu abri em direção contrária ao meu rosto. Olha isso, acho que vai passar a câmera aí pra vocês. Gente, sério, olha isso aqui. Fica, ó, ó, fofíssimo. Agora eu vou virar ele aqui no prato, tá? E já volto. Ó, gente, sério, ó, aqui embaixo e ao lado ele fica com essa consistência, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, com essa consistência que é a consistência de brownie. Aqui, você pode colocar pedacinhos de chocolate, tipo 70%, 55%, se vocês quiserem, tá? Pode colocar, ó, como eu falei pra vocês, eu vou fazer depois a receita do brigadeiro low carb aqui pra vocês verem. Pode colocar aqui em cima uma caldinha de chocolate, tá? Gente, sério, eu vou partir ao meio porque aqui tem uma receita, mas ela incha bastante. Como eu vou comer outra coisa no café da manhã, eu vou dividir aqui pra mim e pra minha mãe. Mas olha, gente, sério, se vocês quiserem, olha isso. Gente, sério, vocês não têm noção. O trem fica muito bom, muito bom. Vocês sabem que eu sou chata pra comer as coisas, né? Eu não gosto de banana, não como banana, assim. Eu como, mas não é aquele negócio que, tipo, melão, eu amo melão. Não, eu como banana porque eu tenho que comer, entendeu? E aí, gente, fica muito bom, muito bom mesmo. E eu vou fazer o sacrifício, né? Porque por vocês, inclusive, muito obrigada. Somos 20 mil inscritos aqui no canal e eu sou muito feliz e grata a Deus por todos vocês, tá bom? E por vocês, meus 20 mil seguidores, você que chegou agora no canal, que vai se inscrever e ativar o sininho das notificações, por vocês, ó, por vocês, esse aqui, ó, ó, comi, 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 ó, é por vocês, gente. Esse aqui é por vocês e para vocês, ó, gente, sério. Hum, 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 gente, sério. Eu não sei, não tem palavras pra descrever esse brownie. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Eu fiz o brownie aqui de negresco pra vocês no canal e ele é maravilhoso. Mas, gente, esse brownie, ele não... Assim, quando a banana está muito, muito, muito... A minha tá madura, mas nem tanto. Ela puxa bastante o gosto da banana por estar muito madura. Só que, assim, eu não gosto de nada amargo, que nem cacau 100%, a gente sabe que, tipo, é super amargo. Mas, quando você mistura com xilitol, na verdade, xilitol não adoça tanto assim, né? Mas, quando você mistura... Gente, não dá... Não sei o que descrever o sabor desse alimento aqui, ó. Louca da tapar, louca do brownie agora, gente. Isso aqui é viciante, viu? Vocês fazem, mas vocês vão querer fazer sempre. Isso aí eu posso garantir, tá bom? Se vocês fizerem a receitinha, me marca lá no meu Instagram. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. E marca a minha nutricionista também, tá bom? E é isso. Se você é novo no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o like, o comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!